Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nosso brasileiro Luiz Paulo Sup tá na luta no Tata Steel Challengers 2023 na Holanda encarando só pedreiras e a gente vai ver ali agora de brancas contra o mestre internacional Thomas Biderson vamos dar uma olhada Muito bem galera, vamos torcer aqui pro nosso brasileiro hein Agora presta atenção, você que quer melhorar no jogo de xadrez dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado tem também na descrição o link 10 cursos com o grande mestre André Diamante acesso vitalício pelo preço de um curso dá uma olhada porque vale a pena pra você ter um material bom aí pra vencer torneios jogar bem aí os torneios e também jogar bem aí as partidas online, tá bom? Muito bem galera, aqui Luiz Paulo Sup tem as peças brancas e abre a partida com o peão do rei 4 temos aqui E5 pelo Thomas Biderson, C3, agora a variante Alapim essa foi a decisão aqui do Sup, uma preferência da Juliana Teral a Juliana Teral é a brasileira mais conhecida por saber profundamente jogar a variante Alapim cavalo em F6 foi jogado, E5 a variante principal cavalo D5, cavalo F3 e aqui E6 protegendo o cavalo D4, ataca o centro, peão toma, peão toma B6 tenta resolver o problema desse bispo aqui que não tá jogando e o Sup vai pra uma linha agressiva aqui, ele manda bala nesse lance H4 eu adorei esse lance aqui, é uma novidade teórica aqui do Sup, eu nunca vi isso na minha vida aqui o lance padrão é jogar cavalo C3, aqui é o lance mais jogado quase mil partidas catalogadas, já tentaram jogar bispo D3, bispo C4 um pouco mais raro o lance A3, mais H4 novidade teórica aqui do nosso brasileiro, olha que legal a partida seguiu com o Demo a C7 e agora H5 aqui adorei esse ataque já na ala do rei aqui do Sup cavalo C6 foi jogado e agora cavalo em A3 tá jogando de forma diferente aqui o nosso brasileiro, tô gostando de ver bem criativo do jeito que ele joga mesmo A6 foi jogado e aqui H6 diretamente eu gostei, Sup, eu vou te falar uma coisa, eu contra a Escandinava jogo lá o meu A4, A5, A6 agora que você jogou H4, H5, H6, eu gostei eu sinto que o... a gente precisa trocar umas ideias você me ensina essas linhas aí e eu te mostro a porcaria que eu jogo lá na Escandinava muito bem galera, aqui a partida seguiu com o B5 agora aqui pelo Thomas Bittersson e bispo D2 jogado aqui pelo Luiz Paulo Sub bispo B7 e torre C1, coloca a torre já na coluna C incomoda aqui nessa cravada aqui na coluna C o Thomas Bittersson já atira a dama e coloca uma pressão no pião central e o Sup coloca o cavalo aqui em C2 protegendo o pião F6 foi jogado questionando o pião central bispo D3, olha a confusão já do jeito que o Sup gosta aqui uma posição já começa a ficar tática, né? um pião em H6, uma quebradeira aqui em F6 a partida seguiu com F por E5 e o Sup segue agora com D por E5 temos G por H6 e agora bispo em E4 o Sup por enquanto vai jogando com o pião a menos cavalo de C em E7, temos cavalo em E3 com certeza uma posição muito estranha, né? o Thomas Bittersson com certeza não está se sentindo confortável aqui com essa situação aqui que o Sup está aprontando torre G8 foi jogado, o Sup segue agora com cavalo aqui em H2 também seria possível jogar um lance como bispo por H7 mas o Sup prefere manobrar aqui o cavalo a partida seguiu com cavalo em F4 e agora cavalo de E na casa de G4 pressão em H6, pressão em F4 aqui bispo por E4 capturando o bispo vamos ver a confusão já que o Sup aprontou, né? cavalo F4 é um lance que faz uma possibilidade aqui de troca de peças, então aqui já começa a ter o rolo todo tático o Sup segue com cavalo de E em G4 entregando o bispo de E4 no entanto de olho aqui na casa de F6 e também atacando o cavalo em F4 muito legal, a partida seguiu com bispo por E4 cavalo em F6 aqui pelo Sup atacando o rei, atacando a torre rei D8 e aqui o Sup, claro, não pode capturar aqui porque não vale a pena, ele vai entregar duas peças por uma torre por isso ele segue recuperando a sua peça agora com bispo por F4 e mantendo a torre atacada e aqui o Thomas Biddleston vai pro melhor lance da posição cavalo D5, soltando o jogo aqui deixando a torre, olha a confusão deixando o bispo, deixando a torre e atacando o bispo agora aqui do Sup, né? e aqui seria possível capturar em G8 mas o Sup preferiu aqui jogar o lance cavalo por E4 cavalo por F4 e agora a dama vem pra casa de F3 atacando aqui o cavalo e também com pressão na diagonal de casas claras que loucura! o Thomas encontra o único lance da posição bispo B4, cheque o rei dá um passo pro lado pra casa de F1 o cavalo vem pra casa de D5 e o Sup segue agora com o cavalo em F6 cravã aqui atacando, né? aproveitando a cravada do cavalo e atacando a torre pressionando aqui em D5 boa posição do Sup o Thomas crava aqui o cavalo no limite partidaça e aqui cavalo de H vem pra casa de G4 lance 26 os dois jogadores muito longe ainda do lance 40 e já com pouco tempo no relógio a partida segue aqui com torre C8 acerta a mão mais uma vez aqui o Thomas o melhor lance indo pro contra-jogo aqui torre por C8 rei por C8 e o Sup encaixa agora aqui torre por H6 a partida para quem você quer enviar mensagem? por que que o Sup eu falei assim eu falei o Sup e a Siri acordou aqui agora é o seguinte pessoal torre por H6 foi jogado e o Sup segue aqui o Thomas Biderson segue aqui com dama D4 o melhor lance da posição Sup segue com G3 dando a casa de G2 aqui pro rei poder escapar D6 foi jogado e aqui pegando fogo 7 minutos aqui pra cada um Sup segue com dama em E4 propondo trocas dama por B2 evita as trocas e o Sup com um peão a menos joga na frieza joga o melhor lance rei G2 eliminando a possibilidade desse cavalo sair daqui tem um cheque lá incômodo em C1 cai a torre fica sujeito a todo tipo de cheque por isso o rei G2 já evitando os cheques e aqui a confusão continua a posição do Sup é muito boa cavalo C7 foi jogado aqui pelo Thomas e a gente tem um momento aqui crítico o Sup indo fazer o lance 32 ainda muito longe do lance 40 precisando de tempo pra pensar uma posição tão complexa como essa tão tática e aqui o Sup acaba fazendo aqui um ótimo lance que é E por D6 atacando o cavalo atacando aqui em E6 no entanto aqui os computadores apontam que dama C6 seria um lance aqui com larga vantagem aqui pras brancas por exemplo aqui já depois de um lance como dama C3 aqui propondo trocas o Sup teria essa entrada aqui em D7 que é muito chata seguido de E por D6 e aqui a posição realmente seria muito difícil dama C6 seria um bom recurso com cheque depois de dama toma rei toma o Sup ficaria com uma posição aqui muito, muito, muito confortável mas aqui pressão do tempo o Sup acaba jogando diretamente E por D6 Bispo por D6 e agora dama C6 e essa ordem importa? importa porque agora dama D4 segura a bronca né então defende aqui o Bispo o Sup segue pressionando agora aqui com torre por H7 e agora já existe uma forte pressão aqui nessa sétima horizontal toma segue se protegendo com torre D8 rei H3 foi o lance jogado aqui pelo Sup e numa posição 40 segundos pra pensar 50 segundos pra pensar muito difícil de achar o lance que o computador tá dando que as brancas tem uma grande vantagem aqui mas é surreal o que tem que achar aqui pra vocês terem ideia o Sup teria que jogar aqui o lance cavalo E3 não é normal jogar o lance cavalo E3 aqui não é fácil de achar esse lance porque agora é o seguinte e o próximo ainda é mais bizarro os próximos essa sequência é bizarra de achar eu acho que o Sup acharia se ele tivesse mais tempo sacrificando o cavalo pra jogar cavalo D5 você acaba de entregar um cavalo joga cavalo D5 na cara do peão e aí depois G por D5 torre por C7 ou seja sacrificando tudo e mais um pouco pra ganhar a dama aqui em F6 não é uma sequência trivial com certeza não dá pra achar muito difícil não dá é uma palavra difícil da gente poder usar em qualquer contexto mas aqui muito difícil de encontrar realmente essa linha aqui bizarra espetacular e maravilhosa né então o Sup acaba não jogando ele vai pra um lance mais humano aqui joga o rei H3 traz uma proteção pro cavalo e já prepara pra tirar outro cavalo mas o Thomas começa a encontrar todos os melhores lances agora as pretas só tem um lance bom e o Thomas encontra dama C4 seguindo aquele princípio de que se você tá sendo atacado você precisa trocar a peça o Sup sabe disso ele evita joga dama em F3 dama por A2 e aqui mais uma vez lance 37 ainda longe do lance 40 e o Sup segue agora com o lance cavalo em E4 Thomas Peterson começa a reagir vai pra mais uma vez pro melhor lance dama D5 Sup joga com torre em F7 e agora as pretas teriam uma reação muito forte com o lance A5 o Thomas no lance 38 também não tem muito tempo joga qualquer lance rei B8 rei G2 foi jogado aqui pelo Sup e dama C6 o Sup faz o lance 40 cavalo de G1 em F6 e nessa posição meus amigos o Thomas Peterson também caindo aí no relógio ambos os jogadores concordam num empate o que que tá acontecendo aqui Rafa o que que tá acontecendo aqui é o seguinte a posição é muito complicada ainda né as pretas tem dois piões passados e conectados na ala da dama o Sup tem um pião passado aqui na ala do rei existe uma confusão ambos os reis expostos o rei das negras um pouco mais exposto do que o rei do Sup e a posição ela é difícil demais o tempo caindo pressão eu não sei quem pediu empate pra quem mas das duas uma né ou o Sup falou e aí que é empate e o mestre internacional na pressão do tempo olhando uma posição confusa nada muito claro pegou e aceitou o empate e o Sup entendendo que a posição era talvez um pouco melhor para as negras por conta dos piões passados e conectados essa é uma possibilidade ou a segunda possibilidade é o Thomas falou cara vamos empatar e o Sup falou beleza né os dois ali o Sup não muito contente aqui com a posição dele o ataque dele já foi meio que neutralizado pode ter sido uma dessas situações aí né depois quem souber posta aí nos comentários né quem é que pediu empate aí qual que foi o contexto mas o fato é que aqui a posição ainda é muito nebulosa né e o empate foi bom aqui para o Sup porque segundo os computadores as pretas aqui no final das contas tem uma grande tem uma vantagem que jogam mais jogam com mais tem uma posição mais promissora né é talvez mas é isso galera uma partida aqui espetacular aqui muito muito difícil muito tática o Sup jogou bem demais né jogou muito firme deixou realmente o mestre internacional ali no momento é onde estava muito complicado para o mestre internacional mas xadrez é isso tem relógio e aí a coisa não deu muito certo com o tempo caindo e a gente vai puxar aqui portanto o relatório do chess.com né seria muito bom uma vitória para o Sup aqui nessa rodada ainda não saiu essa vitória mas segue invicto aqui o Sup no Tata Steel Challengers 2023 né e olha aí galera 75.4 de precisão aqui para o Sup a gente vê aqui no gráfico como o Sup dominou a partida e teve boas chances mesmo mas aí chega perto do lance 40 e aí realmente foi difícil de prosseguir e até que foi bom no final das contas um empate porque aqui já estava começando a ficar melhor aqui para as negras né mas é isso galera a gente segue torcendo aqui para o nosso brasileiro Sup espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo muito obrigado pela sua audiência um grande abraço para todos vocês e até a próxima valeu um grande abraço